E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai na frente vai na frente que a gente vai seguindo Preparar as armas aí que vai dar Vai dar treta vamos Cadê o tesouro que isso Tem um lobo ali os lobos são puto da vida né cara Caralho os lobos estão brigando com todo mundo Aí 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 Agora eu não vejo mais nada cadê o bagulho Ah não o bagulho tá pra cá ó Aqui ó tá aqui Tá aqui onde eu tô Tem que subir E aí e aí Eita 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 Que isso cara que ideia gente Porra Caralho O que Caralho eu sou os pirata maligno É que esse é o tesouro mais Mais forte Caraca Eu sou um anão Não Vai Sai da minha frente que To atirando Já morreu, ele tá morrendo gente Eles não dropam nada não? Mano, o Sauron tá fruto Cadê o boss? Caraca, moleque, é o Sauron, é mesmo? Que loucura é essa, cara? Mata os pequenos Tem três Sauron, cara É melhor matar os pequenos primeiro, né? Não foram todos não? Já foi É a skill dele Toma Essa blusa aí é braba É Trinta, trinta, trinta Quando o Dave abrir o ouro lá Fica todo mundo perto pra pegar loot Vai todo mundo pegar coisa Vai pegar equipamento Cadê, cadê? Deixa comigo Cadê, cadê? É, fica o pelado, olha isso Vai cobrir nada com você, eu acho Dá na cabeça Dá na cabeça, ó Dá na cabeça eu trinta e oito aqui Ih, rouxado Alguém me deu uma flechada na cabeça Acontece Fica dando mole aí, ó, sai? Então é uma flechada na cabeça Caraca! Caraca, por que a gente não fez uma pra cada uma dessas aí? O seu safado é pra ele, mané É um vacilão É Já tava pronta, eu não tenho mais, cara Tem outro aí? Essa porcaria com os lobos daquela época Morreu mais um? Vamos Porra, na minha cabeça de novo não Vai Tirei a roupa dele, vai Caraca, moleque, um zumbi louco, louco, louco Ih Os amens estão me matando, galera Olha isso Ele não tem genitália Não tem pepino, hein, popô? Vou nem atirar Não vou nem atirar Morreu Eu quero agradecer muito ao Anefalia Ramos que mandou Passa fachada na cabeça Galera, o Anefalia Ramos acabou de mandar 4 mil estrelas Quer saber, Anefalia, você... Você comprou essas estrelas? Você comprou? Muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado Beleza, cadê? Tem que subir ali, cara Como é que você vem essa merda? Equipa... Não, equipe à esquerda Equipa, equipe à esquerda Como é isso? Não dá, não Dá não, cara Vai, sobe em mim Ae, subir Ó, eu tô aqui já Calma aí, no fundo Tem que equipar a pá Eles trouxeram a pázinha, né Tá aqui comigo a pá, mas... Ah, boa, boa Espera só a senhora aí O que eu tenho que fazer? Caramba, peraí, eu tô... Não, gente Tá tudo... Ficou tudo preto Que loucura foi essa, cara? Eu fiquei embaixo desse troço E minha tela começou a ficar escura Eu saí e voltou Que merda é essa? Ih, rapaz Ih, rapaz Não, peraí Tu tá cragando Tá doente Tava falta alguma vitamina aí, cara Tua fome, tua sede Ah, tá faltando vitamina amarela, é Dá uma pazarante cebola Tem coco, não Só comer um pouquinho Aqui, aqui, aqui Tava aqui, ó Tava aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí Diferente Esse tesouro ainda é zero Isso é o melhor Isso é o melhor Isso é o melhor Qualidade 15 pontos Caralho, 400 moedas aqui Nossa, tô muito bom O que eu ganhei de bom? Deixa eu ver quantas que vem Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Caralho, eu ganhei 450 moedas Ah, eu tô doidão Cadê o coco? Cadê o coco? Eu tô com 450 também Caralho, eu também 450 Cadê o coco, gente? Cadê o coco? É o quê? Eu ganhei atrás aqui Jogado fora Joguei fora Alguém pegou? Alguém pegou? Eu peguei tudo pra cá Nossa, eu peguei muitos níveis Wild beans? Quero quantos aí? Não Nossa, eu peguei muito É qual que eu preciso Eu peguei três, cara Três níveis No mapa da XP No mapa da XP Eu só peguei da XP também Caraca, eu peguei muito Muito mesmo Eu peguei item Ó, todo mundo pegou item aí Eu peguei Eu ganhei uma Blueprint Mythical Ride Shirt Eu aprendi É, eu peguei Legendary Clock Shirt Eu peguei a carrocinha lá Do Tier 2 Legal Ó, vou jogar os Os ourinhos aí É sem luz Caralho, o ouro pesa muito É, o quê? O quê? O ouro pesa? Quem consegue carregar um pouco aqui? Sim, eu não consigo carregar Todas as estouras de ouro, não Ah, eu tô com 280 Ah, também Esse gnomo do caramba aí Tá, então agora A missão foi A gente vai pro A gente vai pro Pro porto agora, né? Nossa, deu muito ouro, hein? Vamos botar o ouro Vamos botar tudo no baú No baú No armário lá Pra gente ver quanto que a gente tem Mas foi irado, hein? Gostei Quero fazer mais disso Muito ouro, muito ouro Será que os caras tão boiando? Tá com o coelho ou DJ? Não, mas eu peguei o negócio Que me resolveu aqui Ah, o Juan Silva Eu não costumo avisar live No Instagram, não, cara Caralho Eu não costumo avisar live No Instagram Raramente eu faço stories Tem que ficar ligado No próprio Facebook Você segue aqui Que você vai Né? Ó, o O Arnefalia mandou Cinco estrelas Obrigado Peguei, peguei Ih, vai aguentar o pé Não, vai aguentar não Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar Não, mas A gente tem que levar A jangadinha de volta, né, cara? Como assim? Aê, trabalha aí Trabalha aí Obrigado aí, Clayton Freitas Mandou mil estrelas Tamo junto Trabalha aí Vai quebrar a jangadinha Sozinho? Nossa Estou indo muito Não, dá pra subir contigo, cara Você não vai afundar Tá bom Ó, Rafael Tavares mandou Mais mil estrelas Obrigado Luiz Felipe Perguntou quando é que vai ter Live de remod Vamos fazer a live de remod Esses dias aí Fica tranquilo Tem alguma carne de peixe aí? Tem 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 que fazer uma fogueira aqui, cara Precisa de uma fogueira no barco Não iremos morrer de frio De pome Cara, não tem nem cabimento Esse negócio de ter que ter fogueira no barco, cara Pra esquentar Pra o menor sentido O quê? Como que eles faziam antigamente? Como assim, cara? É, eles tinham lâmpadas Sabe? Eles usavam roupas Não era uma fogueira que eles faziam no barco, não Não, mas fogueira não, cara É tipo um fogão mesmo Cara, por que que essa merda? É bugadaça esse barquinho Deixa eu te falar Tinha fogão, tinha fogão Ou nós vamos fazer um fogão pra nós? O fogão tem que ter nas minhas Tá, agora eu preciso saber, Wilson Como é que eu faço pra botar esse barco de volta? É isso a pergunta Ah Então, eu acho que é um barco de emergência Que solta e não volta mais, não Pô, como assim? Não, não é impossível Não Claro que é possível Certamente é possível, mas Não, vai ficar um mapa cheio De barquitos aí do caramba Deixa eu descer aí pra ver Ó, eu olho aqui debaixo Se eu olho lá pra cima Aparece uma âncora Agora Opa Como é que você fez isso? Respeita, hein Como é que você fez isso? Tu olha pra ele e return to ship Ah, maneiro Então não barquio Não barquio pra jogar fora Joga high de lixo Beijo no ombro Beijo no ombro das invejosas Que falaram mal do meu jogo Alguém me mata aí Você sabe que não é uma boa defesa pro jogo Você tem que se matar toda hora Pra recuperar um status, né Deixa eu for Não Não precisa é preguiça A gente joga assim, cara É preguiça de fazer peixe É preguiça porque é um saco Sabe, porque é chato O jogo não oferece alternativas mais interessantes Aí a gente faz essa merda Mas aqui Pronto Tem a alternativa de, por exemplo Cozinhar Peguei um de hide Ó, o Michael Storio falou Salve Dava Tem esse jogo pro lixão 4? Acho que não Não, não tem Quase tem Vale mais a pena comprar esse e off-tives Não compra nenhum dos dois Você vai fazer a fogueirinha? Você vai fazer a fogueira ou zero? É Boa Eu vou tentar fazer ali Eu tenho carne pra cacete Dá pra gente comer a carne do Sam aqui Ó, carne balismo, show Ó, galera Caraca, é tanto andar Que eu não sei onde é que eu tô, mano É, o bagulho é grande Eu acho que Não, e o nosso objetivo Na verdade é aí, zero Você fica com essa missão Que você que é o arquiteto do time É, de Povoar cada andar com coisas Quero ver o que a gente pode botar aí Ó, galera Moeda de ouro Quem tiver ainda Bota aqui dentro, por favor Bota aí no No último da direita É, no último da direita Já tem, ó Já tô povoando esse andar aqui Ó, já tem 1.400 Ué, bota mais aí, gente Bota mais Todo mundo que tem moeda de ouro Bota aí Alguém ficou com os negócios aí, hein, cara 2.280 que tem aqui Alguém ainda tem ouro? Alguém ficou com ouro que eu sei, hein Tinha 700 aqui, cadê? Ó, esse trincaixão aí Sei não, hein Olha só Tá, então tão metendo as moedas de ouro, hein Que vale mais do que dinheiro, é isso? Isso é açúcar, eu acho Não tá em nenhum baú, velho Tá no último aqui, ó Ah não, tava no segundo ali, eu coloquei no segundo 2.280 Ah, temos um ladrão no meio, hein Temos um ladrãozinho, é isso? O único que não tá aqui é o zero, cara Olha só Godengard Caralho, Sam Tô do teu lado Tu tá falando que eu não tô aqui é o zero Caralho, Sam Caralho, tem um pombo aqui Ah, galinha Vou botar e meter a galinha aqui Vai faltar o flint mesmo, hein Vamos, vamos então, galera Quem tem o mapa aí pra marcar o porto? Não, o porto aí não é no A1 Só isso, só aponta aí pro A1 e diger Tá bom, só me aponta onde é que é Que eu tô no pitmão já A gente pode ir descendo, cara A gente pode ir descendo Pegar flint lá Vamos pro sul Vamos pro sul, fu Tá, mas pro sul é pra onde? É... Capitão Mússola, capitão Ah, cara, só me diz aí Esquerda e direita Vai reto Vai reto até contornar a ilha Esse barquinho, será que ele alcança o grandão aí? Aí vira esquerda depois? Norte É... Tá, então vamos lá Então, tripulação, velas Vem, capitão Que isso, cara Jogaram o nosso barco Foi eu, foi eu Vou lá buscar flint rapidão Por quê? Não, mas acho que eu consigo alcançar vocês Não é possível Claro que não consegue, cara Tá maluco? Então, parou Então, parou Parou, garfo Alcançando os navios Tá maluco, cara? Alcança nada, cara É porque ele acha que... Porque o barco parece que anda devagar Mas ele não tá andando devagar, não, cara Ele é só muito grande Paguece, magelgué Ó, vocês já viram que tem uma galinha aqui, né? Você tá ligado que ela vai botar o ovo Aí a gente vai dividir os ovos Pra cada um comer o seu E o seu vai comer o meu Vocês sabem disso, tá? Vocês sabem Como é que é? Leandro, foi mesmo? O que aconteceu? Ele foi embora Ele foi pegar flint Tá indo pegar flint também Pra que pegar flint, gente? Pra fazer fogueira Ah Pô, daí eu saio Fazendo um rolê-plê E os caloros na água, velho Pô, mó sacanar isso aí A gente aprendeu com o Silph Cocô, cara Pular na água Pois é Segura a espada e vai Dá o jump louco Pedra não precisa, né, Zero? Só flint mesmo, né? Flint Ó, pra fazer a fogueirinha básica É flint, stone Mas stone não tem também, não? Stone não tem também Eu não vi, não Eu já trouxe aqui Falta aqui a fogueirinha Perto dos armários Dizem que o Silph Thieves Tá bem melhor agora É, dizem muitas coisas Não é? Dizem que eu fico a muda Com as cara de mistério Dizem até que ele se dorme Cara, eu deixei Eu dei chance demais pro Silph Thieves Agora eu vou botar ele na geladeira Eu quero ver a próxima decepção do ano Sabe qual que era essa? A próxima decepção Já tá marcado Qual é? É o Anthem, né? É o Anthem É a próxima decepção que já tá marcado Não, você já tá decepcionado Eu nem vou jogar É o Warframe 2, pô Eu não vou jogar Eu vou jogar Pra ver qual é Mas Não vejo muita chance de ser, né Ah, é um Destiny, cara Não, é um Warframe Warframe 2 Warframe É um Destiny, cara Eu achei mais parecido com o Destiny Destiny, tira, 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 tira Não, você não Insulta, mas não xinga, tá ligado? Só vê o Destiny 3 Com o Milha, mas não costa Cara, imagina Imagina quando Sai o Destiny 3, cara A gente vai ficar que nem Arrumpar um Gold de novo, né? É, dois trouxas Virando a noite aí Fazendo um O Cavaco ainda tá Jogando o Destiny, né? Joga Cara, mas eles tem que fazer Mais que uma DLC, velho Vamos lá Claro Não, o Destiny 2 Podia ser tranquilamente Na DLC do 1 Isso é Óbvio Cara, eu fiz uma live 24 horas de Destiny, cara Foi o único jogo Que eu consegui jogar 24 horas seguidas Eu sou muito Eu sou muito imbecil, meu Na moral Eu fiz 12 horas de atas O Arthur Guimarães Mandou mil estrelas Obrigado Ah, mas 12 horas é assim Já fiz demais jogos 12 horas, sabe? Agora 24 horas só Destiny 2 Nossa, nunca me esqueço E foi bom, cara Me diverti, mas É aquele negócio A gente tem que ser bem Quando a gente fala Sobre jogos e tal A gente tem que ser bem específico Com certos jogos Tipo, Destiny tem um jogo Que eu gosto Mas eu sei que não é pra todo mundo Não tem como eu dizer Que é pra vagabundo pegar, sabe? Pô, você tem que ver o gameplay E achar o que acha Nesse estilo de jogo Não é tipo God of War Por exemplo God of War eu recomendo Pra qualquer um Que gosta de videogame Jogar God of War, sabe? Red Dead também e tal Mas tem certos jogos Que são muito específicos É tipo, Overwatch Não é pra todo mundo Não, também não Exatamente Pra mim é um jogo fantástico Passei horas e horas lá Mas Não, é pra todo mundo Todo mundo tá no barco? Podemos ir? Eu tô já Então, let's go O Afonso Portugal falou Qual o intuito do jogo? O intuito do jogo É a desenvolvedora Ganhar dinheiro E testar o jogo Com os otários Que compraram agora Que nem a gente Porque o jogo Não tá pronto ainda O RLX vai ficar Dois anos de desenvolvimento Por enquanto Esse é o intuito do jogo Se um dia terá outro Não sei Por enquanto Eu não tenho Que, assim Dos jogos anunciados Pra esse ano Que seja Gente, por que Que tá tão devagar? Tá com a âncora Ah, tá O vento tá normal Puxa a âncora aí, Sam Sam Oi Puxa a âncora aí Onde é que puxa a âncora, Sam? Não, mas não tá Com a âncora, não Como assim, cara? Ah, eu tô notolado Nesse negócio ali Ah, caô Vira tudo pra direita, ô, DJ Tudo, tudo Vira tudo Pra outro lado Pra longe da Tá Tá virado Qualquer coisa A gente tem um barquinho aí, né? Porra Rafael, eu achei uma bonita Manda a estrela Obrigado Aí, tá saindo Tá Comigo Fala comigo Fala comigo Que eu falo contigo, cara Tem que virar Tem que virar E é Só vai, só vai Até inverter o vento E sair daqui, velho Vai mais pra direita Vai indo, vai indo Tirei um barco de cima De uma rocha Ó, Alexandre F de frente Falou Melhor jogo do ano Vai ser Pokémon Da nova geração Acho que pode ser Realmente Pra mim, pelo menos Vai tá entre os melhores Com certeza Cara, e aí? Continua Continua indo Pra direita Vou dar um 360 aqui Vai dar na mesma Mais ou menos Vira mais ou menos Agora vai pro esquerdo Tem Mortal Kombat Um 11, realmente Pra mim vai ser bom DLC do Mortal Kombat 10 Caralho, para com isso Por que você tá falando isso? Falou, mas não assistiu O que você tá falando, cara Uma continuação do jogo É uma coisa, cara DLC Vitor Sousa mandou mil estrelas Forma de acabar com a tempestade Essa creep calçando o tornado Pode ser Filme mais acordado 2019, irmão Guerra e... Vingadores, né? Óbvio Pelo amor de Deus Brasileirinho Ah, é Vingadores E o Nortz caiu? Não Não? Porque apareceu agora Que se iniciou o ato Caraca, eu tô com um torcicolo Vitor Sousa mandou mil estrelas Muito obrigado, Vitor Marco o Azade falou David vai gravar Resident Evil do Remake Provavelmente Aí, aí Vai pra mim Vou olhar pra você Espera aí Titanic Titanic Tchau! Tchau! Eu vou subir não Para o barco Para o barco Gente Puxa Cadê o Sun, mano? Eu vou jogar o Anzal pra tu, Sun Caralho, mano Ô, meu marro! Para a vela aí, gente Parou aí na frente, mano Caraca, esse foi legal, hein? Eu gostei Melhor foi o barulho Melhor foi o barulho Deu barulho E só caiu Caraca, eu peguei o Sun de primeira, mano Tu pegou como? Caraca, mitagem, mano Caraca, você mandou o laço do Red Dead? Mandou o laço do Red Dead? Eu lascou o Red Dead, eu tô saindo, caralho Pescoço Caralho, caralho Bora, galera Bota a vela aí Vambora pro horizonte Vai